O Jornal da Record está de volta com as informações sobre a morte do nosso colega Marcelo Rezende. Vamos ao vivo ao Hospital Moriá. Eduardo Ribeiro, parece que já saiu uma confirmação agora sobre o velório amanhã, não é isso? É isso, sim. A despedida da Marcelo Rezende está marcada para as 10 horas da manhã deste domingo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Adriana. A Assembleia vai abrir suas portas para que haja a possibilidade de uma despedida na dimensão que esta personalidade merece. Marcelo Rezende, portanto, passará a ser velado no interior da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aqui na capital paulista, a partir das 10 horas da manhã de amanhã. Vale a pena ressaltar que o Hospital Moriá divulgou uma nota bastante curta confirmando o horário da morte do apresentador. Foi às 5h45 da tarde de hoje e a nota diz que é com pesar que o Hospital Moriá informa a morte do apresentador e jornalista Marcelo Rezende. Às 5h45 da tarde, neste hospital em São Paulo, a Record TV também emitiu uma nota em que informa com grande pesar o falecimento de Marcelo, neste dia 16 de setembro, no Hospital Moriá, aqui em São Paulo. E a nota segue dizendo que transmitimos nossas sinceras condolências aos familiares e amigos do jornalista e tivemos a honra e o privilégio de trabalhar e que atuou com tanto brilhantismo em nossa programação. A nota, Adriana, Celso, segue dizendo que o apresentador estava afastado do Cidade Alerta desde maio, quando descobriu um câncer no pâncreas e no fígado. Ele estava no comando do programa desde 2012 e ali imprimiu a sua marca, expondo os problemas da segurança pública do país, com a coragem que sempre pautou sua trajetória, transformando o Cidade Alerta num importante canal de denúncias, inclusive. Esse jornalismo que eu e alguns companheiros fazemos aqui, entre aspas, é o jornalismo que revela as mazelas do país, fecha aspas, disse Marcelo Rezende e traz essa nota. Portanto, esse é o momento de render homenagens a um homem com décadas de serviços prestados ao jornalismo brasileiro e que tocou o coração de milhares de pessoas com a sua forma contundente, mas amorosa, de falar e de dizer suas verdades. O Marcelo Rezende, ele deixa cinco filhos, são quatro mulheres e um homem e uma netinha. Dois dos filhos do Marcelo Rezende moram fora do Brasil, mas nos últimos dias vieram para que todos estivessem junto dele nesses momentos finais, uma vez que, desde que ele foi internado, os médicos, então, avisaram a família de que a situação era realmente gravíssima. Os filhos já estão todos no Brasil e preparam essa homenagem, essa despedida, esse velório, como o Eduardo Ribeiro acabou de informar, para que o público também possa se despedir do Marcelo. Porque a família sabe, não é, Eduardo, que o Marcelo tem essa ligação, essa conexão com o público, tanto que ele próprio, mesmo doente, mesmo nas últimas semanas, fez questão absoluta de desmentir boatos, de mostrar que ele estava lutando, ele preservou essa conexão com o público e, por isso, agora a família, nesse momento de dor, prepara um velório coletivo, também aberto ao público, não é isso, Eduardo? É isso mesmo, marcado para amanhã, domingo, 10 horas da manhã, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aqui na região central da capital paulista. O que chama a atenção, na carreira do Marcelo Rezende, não fossem, claro, as características que já são marcantes, os prêmios, os programas, as atividades, era a capacidade que o jornalista tinha de não banalizar a violência e a capacidade que ele tinha de ainda se emocionar. Ele participou do teste da vida real do programa do Gugu no ano passado, em que ele se caracterizava como um senhor, um idoso, sem dinheiro, e ele abordava as pessoas na rua pedindo algum tipo de ajuda para comprar um remédio. Foi ali que a gente viu, inclusive, como ele pôde provar da solidariedade do povo brasileiro e como ele desabou no momento em que ele se revelou, o Marcelo, ele tirou o disfarce, assim que uma das pessoas concordou em ajudá-lo, deu um pouco de dinheiro para comprar um remédio. Ele devolveu o dinheiro, se identificou e chorou no ombro daquela pessoa, agradecido pela solidariedade de ajudar quem é aquela pessoa que sequer conhecia. Adriana Celso.